Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio, alega meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por eu bem querer De amor perdido, coração ferido por eu bem querer Agora minha tristeza mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio, acertar o matrimônio que São João mandou Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio, alega meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por eu bem querer De amor perdido, coração ferido por eu bem querer Agora minha tristeza mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio, acertar o matrimônio que São João mandou Amém... 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 Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor, ai se eu pudesse Eu saía chorando pela rua, gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra minha noite inteira vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira, se pra minha noite inteira vai ser grande a solidão É noite de São João, quase amanhecendo o dia, é madrugada e não vem quem tanto eu queria É noite de São João, hoje amanhecendo o dia É madrugada e não tem que tanto eu queria Taca fogo no pé da fogueira, Eliazão! Eita, festa boa! Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor, ai se eu pudesse Eu saia chorando pela rua, gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? É noite de São João, quase amanhecendo o dia É madrugada e não tem quem tanto eu queria É noite de São João, quase amanhecendo o dia É madrugada e não tem quem tanto eu queria Viva São João, viva! E viva Santo Antônio e São Pedro, viva! Viva! Vamos brincar na fogueira, pessoal! Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Vê meu rosto na bacia, a água se derramou Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Vê meu rosto na bacia, a água se derramou Pra que fogueira? Pra que falam, se a vida inteira é uma fogueira o meu coração Pra que fogueira? Pra que falam, se a vida inteira é uma fogueira o meu coração Pra que falam, se a vida inteira é uma fogueira o meu coração Se a vida inteira é uma fogueira o meu coração Pra que fogueira? Pra que falam, se a vida inteira é uma fogueira o meu coração São João não deu nem vindo Ia pedindo tanta coisa boa Mas é que à toa meu balanço a ver Viva São João! Viva São João! Viva São João! Viva São João! Viva São João!